Fala aí o que você quiser agora, o pessoal mais importante na minha vida, acho que é o meu maior, mas o maior do mundo do meu coração. Tá chorando? Gente, obrigada por você, por assistir meu filho aí. Onde você esqueceu de mim, não falou comigo, né? Eu só vi você online. Pô, imagina você com Deus, com ainda no Jeitos, na favela. E como anjo bem alto voei, as estrelas desse céu era como imaginei. E foi isso que sempre sonhei. O legado de vitórias foi o que eu deixei. Foi o que eu deixei. Calma, respira, que hoje é o seu dia. Vamos brindar o dia de hoje, mãe. Dá um gole. Ah, Thiago, agora tá louco, meu. Que brisa é essa, mãe? Que brisa é essa? Isso aí não é brisa, isso aí é um trovão. Dá mais um gole. Não! Aí ele dá risada. Agradecer, obrigado por... Sem você eu não estaria aqui hoje. Sem você eu não estaria com esse pré-treino aqui. Sem você eu não seria nada. Pra quem não sabe, sempre foi eu e você, né? E nós. Já é tantos aniversários juntos aí. Então eu e mais um, sempre foi eu e você. A gente não precisa de mais ninguém pra ser feliz. Sem você eu não sou nada. Nem eu sem você não sou nada. Aí, isso aqui é muito amor, né? Isso é nóis, um jogo de bom. Isso é muito lozzi, muito lozzi. Meu dia sem você é incompleto. Meu mundo sem você perde as cores. Às vezes falho com você no dialeto. O que sinto é tão puro como flores. E até pintou o cabelo, foi. Ai, eu tô lindão. Tava com saudade, né? E aí, como que ia ficar sem ninguém? Nossa, nem fala. É nóis, cara. Ficamos tudo certo pra casa agora. Graças a Deus. O cabelão aí meteu um corte novo. Só vai, né? É que tá frio, hein, meu? Tava com 40 graus lá, agora tá 15. Tá louco. Partiu? Partiu. Tá chorando aí não, né? Ah, é um pouquinho. É nóis. A véia fica com saudade quando eu viajo, mano. É foda. Muitas pessoas me perguntam, por que você não deixa sua mãe? Por que você não deixa sua mãe? Você tá na hora, você tá velho. Não tem como, irmão. Olha o sorriso dela, véia. Queria agradecer vocês aí que estão junto comigo. E vamos conquistar nossos sonhos, mano. Tanto os meus quanto os seus. Tamo junto, é nóis. Curta aí o vídeo. Tchau. Tchau.